Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou a Ká, e esse programa é o Inspire Joy. No episódio de hoje, eu resolvi trazer um assunto diferente pra vocês. Muita gente vem me perguntar o que de fato é essa tal de nova era, também conhecida como a era de aquário. Eu vejo que tem muita confusão em cima desse assunto. Tem gente que acha que é só um papo hippie que estão falando desde a época do Woodstock. Mas hoje eu quero explicar melhor sobre tudo isso pra vocês e falar sobre o que realmente está acontecendo com o nosso planeta. Antes de entrar nesse assunto, eu queria deixar uma observação. Quando a gente começa a estudar sobre a nova era, encontramos informações muito diversas e que nem sempre se conversam. Cada um tem um ponto de vista, uma perspectiva. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é o meu ponto de vista com relação à nova era. Esse é o meu olhar, de uma forma humilde, mas cheia de amor. Se esse assunto tocar no seu coração, eu sugiro que você continue estudando. Vá buscar livros e fontes diversas para que você também possa criar a sua visão sobre esse tema. Muito bem, vamos começar da ideia mais básica. O nosso planeta faz parte do nosso sistema solar, que por sua vez faz parte da nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea tem uma forma de espiral, e bem no meio dessa espiral está o Sol Central. Esse Sol Central não é o mesmo Sol que a gente vê aqui da Terra. Ele é um Sol que está bem no meio da galáxia. E o nosso sistema solar está em um desses anéis, digamos assim, numa dessa espiral da galáxia. Se você quiser abrir aí no Google, ver uma foto da Via Láctea, talvez fique mais fácil de você visualizar. Esse Sol Central emite fótons, que são partículas de energia que vão para toda a Via Láctea. Tudo que existe na Via Láctea está recebendo essa energia, inclusive nós, humanos. Só que hoje, o nosso sistema solar está tão longe do Sol Central, que ele está bem na borda da Via Láctea. Isso faz com que a gente não esteja recebendo fótons o suficiente para a gente conseguir se identificar como energia. Mas como tudo no Universo está sempre em movimento, e como o nosso sistema solar está dentro dessa espiral da Via Láctea, nós estamos dando voltas em torno desse Sol Central. Uma volta inteira dura mais ou menos 25.760 anos, e é o que chamamos de ano sideral. Esse ano sideral, por sua vez, é dividido em 12 partes iguais, que são os meses siderais, ou as eras. Cada uma dessas eras dura mais ou menos 2.146 anos. Quando damos o nome de Era de Aquário, por exemplo, simplesmente significa que o Sistema Solar está na região da Via Láctea, onde está a constelação de Aquário. Nós já passamos por várias eras. A gente já teve a Era de Ares, a Era de Touro, de Gêmeos, e de todas as constelações do Zodíaco. Cada uma delas marcada por suas características. A última era que tivemos foi a de Peixes, e agora entramos na Era de Aquário. Com a entrada da Era de Aquário, significa que o nosso Sistema Solar já deu uma volta completa em torno do Sol Central, e agora a gente está indo um pouquinho mais perto do centro, dentro dessa espiral. Lembra quando eu falei que o Sol Central emite fótons? Então, como nós estamos mais perto dele, nós recebemos um pouco mais desses fótons. Isso significa que a gente está em um outro patamar, digamos assim, recebendo uma frequência mais elevada de energia. É um outro tipo de vibração. Aqui, nós recebemos fótons mais puros, que vêm do Sol Central. E a gente consegue ter mais consciência, nós ficamos mais alinhados. É uma nova forma de vibrar. Isso significa que cada vez menos nós vamos vibrar na dor, no sofrimento, que são sentimentos de terceira dimensão. E aqui nós estamos indo para uma outra dimensão de vibração mais elevada, mais pura e mais alinhada, que é a chamada da quinta dimensão. Mas é claro que para passar para uma outra Era, não é uma coisa assim que vai acontecer da noite para o dia. Existe um período de transição que dura mais ou menos 20 anos. E é exatamente onde a gente se encontra agora. Nós entramos na Era de Aquária em 2012, e ainda estamos nesse período de se adaptar com a nova vibração. Você lembra quando algumas pessoas falavam que o mundo ia acabar em 2012 por conta do fim do calendário Maia? Então, era esse o fim que estava para acontecer, o fim de uma era, o fim de uma antiga forma de vibrar. E por nós estarmos nessa transição, a gente começa a sentir muito as mudanças. Então, é um momento um pouco turbulento, digamos assim. A gente está vendo muita bagunça, principalmente na política do mundo. Muitas coisas vindo à tona. A gente está olhando mais para as nossas sombras. E eu sei que tudo isso parece um caos, mas faz parte de um processo de limpeza. A Terra passa por esse processo de limpeza, expurgando a velha energia através de catástrofes naturais. E nós, humanos, estamos expurgando através de crises emocionais. Mas a nova era é um momento onde vamos estar mais alinhados e mais conectados com a nossa essência. Por isso, tudo na sua vida que não estiver alinhado com o seu propósito vai deixar de existir. É por isso que tem muita gente terminando relacionamentos, gente que está largando seus empregos. É porque essas coisas não estão mais alinhadas com a sua nova forma de vibrar. E isso é um processo natural. Eu gosto de fazer um comparativo com o nosso guarda-roupa. Sabe quando você está com o seu armário todo zoneado? Uma bagunça que dá até medo de olhar. Mas quando chega aquele dia de arrumar seu guarda-roupa, você tem que tirar tudo de dentro dele, jogar tudo em cima da cama. E parece que está tudo um caos. Você nem sabe por onde começar. Mas é um processo que precisa ser feito. Então, você vai separar as roupas que não servem mais, vai separar aquilo que você quer doar, o que você quer vender. E as coisas que você quer manter, você vai dobrar bonitinho e guardar de novo dentro do armário, para ele ficar arrumado. É a mesma coisa. A gente está exatamente nesse momento de estar arrumando o nosso armário. Mas é um momento muito lindo para se estar vivo aqui na Terra, experienciando essa transformação. É um presente podermos estar aqui fazendo parte dessa história. Uma das características da nova era é que, cada vez mais, estaremos conectados com o nosso eu divino, o nosso guru interno. A era de peixes foi marcada principalmente pelo mestre Jesus, que teve como uma das missões trazer a palavra do amor. Com isso nasceu o cristianismo. E por muitos anos, a igreja teve muita força. A grande maioria da população depositava 100% da sua confiança em algo externo, seja Jesus ou qualquer outro guru. Mas na nova era, nós vamos aprender que nós somos nossos próprios mestres, que nós não precisamos recorrer a algo externo para resolver as nossas questões. Nós vamos aprender a ouvir a voz da nossa intuição, a nos conectar com essa sabedoria inata que habita dentro de cada um de nós. As grandes religiões tiveram seu papel e foram fundamentais por muito tempo, mas agora elas estão começando a perder a sua força. Essa separação de crenças está começando a cair por terra e cada vez mais nós teremos consciência de que, no final, somos todos um. Somos parte do todo. Não existe separação entre nós e o universo, porque nós somos o universo. Nós estamos cada vez mais buscando uma vida com mais significado. A palavra propósito nunca esteve tão em evidência como está hoje. As pessoas não querem mais trabalhar apenas por trabalhar, não querem mais viver uma vida pré-estabelecida, imposta pela sociedade, que foi vivida sempre da mesma forma, sem ser questionada. Isso foi o que aconteceu com muitos dos nossos pais, avós e gerações passadas. Mas nós queremos trabalhar com algo que esteja conectado com o nosso coração, com a nossa essência. E isso faz parte de ouvir a sabedoria do mestre interno. Aí você vai falar, ok, já entendi o que é essa nova era, mas agora o que eu faço com tudo isso? Bom, a coisa mais importante desse momento é você se permitir experienciar. Se situações na sua vida estiverem vindo à tona, é para que você olhe para elas, olhe para as suas sombras, reconheça que elas fazem parte da sua experiência e estão contribuindo para a sua evolução. Invista em autoconhecimento, invista em fazer terapias de cura que vão elevar a sua vibração, cuide da sua alimentação, esteja perto da natureza, adquira o hábito de meditar. Todas essas práticas vão te ajudar a passar por esse período de transição de uma forma mais harmônica e você vai estar cada vez mais conectado com a sua essência. Bom, gente, esse é um assunto bem extenso, mas eu queria só trazer uma pincelada para a gente começar essa conversa. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou adorar continuar a conversa com você através das redes sociais. Escreve para mim dizendo o que você achou desse tópico ou se você tem alguma dúvida sobre o assunto. Você pode me encontrar através do meu site, karen.com.br ou no Instagram, karen.poc Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Um beijo.